Eu tenho um passado que não consegui passar Uma ferida aberta que não consegui fechar Onde é que eu fui parar? Em algum lugar olhando a tela Vendo minha vida seguindo a dela O que há pra quê? É só um tempo a mais que eu vou perder E eu tento, tento, mas eu não consigo Mal superando é pior que iludido O que há pra quê? É só um tempo a mais que eu vou perder E eu tento, tento, mas eu não consigo Mal superando é pior que iludido O que há pra quê? Eu tenho um passado que não consegui passar Uma ferida aberta que não consegui fechar Onde é que eu fui parar? Em algum lugar olhando a tela Vendo minha vida seguindo a dela O que há pra quê? É só um tempo a mais que eu vou perder E eu tento, tento, mas eu não consigo Mal superando é pior que iludido Bloquear pra quê? É só um tempo a mais que eu vou perder E eu tento, tento, mas eu não consigo Mal superando é pior que iludido Bloquear pra quê? E eu tento, 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 mas eu não você Tanto, tento, até amanhã E eu tento, 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 mas eu não consigo Isso é mais um da fábrica Pra tocar no seu coração e no paredão Escuta aí, ó Walker Divulgações O Moral de Andaraí, Bahia Quem disse que eu quero voltar? Quem disse que eu tô com saudade? Quem disse que eu tô sofrendo? Tá mentindo O que me balança é só meu paredão A vida de solteiro eu não tranco mais não Tô no controle da situação Não mais seu bebê Viro bebê e corro pro teu colo Eu te odeio, vira eu te adoro O meu orgulho, base, pega o bebo O bicho sem palavra é homem, bebo Viro bebê e corro pro teu colo Eu te odeio, vira eu te adoro O meu orgulho, base, pega o bebo O bicho sem palavra é homem, bebo Aí eu choro Aí eu li, aí eu volto O meu orgulho, base, pega o bebo O bicho sem palavra é homem, bebo O que me balança é só meu paredão A vida de solteiro eu não tranco mais não Todo controle da situação Todo controle da situação O meu orgulho, base, pega o bebo O bicho sem palavra é homem, bebo Aí eu pego Aí eu choro Aí eu li, aí eu volto O meu orgulho, base, pega o bebo O bicho sem palavra é homem, bebo Aí eu pego Aí eu choro Aí eu li, aí eu volto O meu orgulho, base, pega o bebo O bicho sem palavra é homem, bebo O meu orgulho, base, pega o bebo O bicho sem palavra é homem, bebo Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim E eu fiz tanta coisa no passado Mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se tivesse que ter outra Escuta Se tivesse que ter duas Uma seria você e a outra uma filha sua Com o olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Se tivesse que ter uma mulher assim Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se tivesse que ter outra Escuta Se tivesse que ter duas Uma seria você e a outra uma filha sua Duas Com o olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Se tivesse que ter duas Uma seria você e a outra uma filha sua Duas Com o olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Isso é toque deles Falando de amor É a pressão mundial Pra tocar no seu coração Em nome da MP Produções Alô, valeu! É mais uma Da fábrica Walker Divulgações O Moral de Andaraí Bahia O Moral de Andaraí Sabe aquele cara idiota Que acha que vai mudar o futuro por uma volta Mas não vai mudar Nem vai voltar É que no escuro do seu quarto ainda sente ela O vento trazendo o cheiro dela na janela Entendo você Perfeitamente eu entendo você Até parece que isso vai te enlouquecer, né? Só quem ama sabe como é foda Esquecer E aí, irmão? Nem se ela fosse de ouro E aí, irmão? Não merece um ML de choro Levanta essa cabeça Eu tô falando sério Mas quem sou eu pra dar conselho Se eu tô falando comigo mesmo Na frente do espelho É que no escuro do seu quarto ainda sente ela O vento trazendo o cheiro dela na janela Eu entendo você Perfeitamente eu entendo você Até parece que isso vai te enlouquecer, né? Só quem ama sabe como é foda Esquecer E aí, irmão? E aí, irmão? Nem se ela fosse de ouro E aí, irmão? Não merece um ML de choro Levanta essa cabeça Eu tô falando sério Eu tô falando sério Mas quem sou eu pra dar conselho E aí, irmão? E aí, irmão? Não merece um ML de choro Não merece um ML de choro Levanta essa cabeça Eu tô falando sério Mas quem sou eu pra dar conselho Se eu tô falando comigo mesmo Na frente do espelho Eu tô falando sério Eu tô falando sério O que chamar de erro Eu chamo de escolha Porque me convencei Que alguém colocou uma arma Na sua cabeça E falou que isso, meu amor Já que cê não quer sair Como o rumo da história Então fala aí Que a culpa é nossa De ser detraído De ser demitido De ser sego A bosta Já que cê não quer sair Como o rumo da história Então fala aí Que a culpa é nossa De ser detraído De ser demitido De ser sego A bosta Já que cê não quer sair Como o ru da história, então fala aí E eu vou pra nós Pensa-se antes de ter feito o que chamar de eu Eu chamo de escolha Já que cê não quer sair como o ru da história Então fala aí Que a culpa é nossa de ser detraído De ser demitido De ser ser uma bosta Já que cê não quer sair como o ru da história Então fala aí E a culpa é nossa de ser detraído De ser demitido De ser ser uma bosta Já que cê não quer sair como o ru da história Então fala aí Que a culpa é nossa Isso é toquidez Vai tocar no seu coração Se é a fábrica dos sentimentos A gente trabalha a semana inteira Tá certo que cheguei a sexta-feira Pra levar a negra pra roxar É só pensar no talo e o povão gritando Batendo no peito Vermelho e chorando Coração a mil Repressão mundial Ouvindo o repertório mais rodado Esse Brasil O casal que dá muito lucro pros motés Que coloca um sorriso no dono do bar Que paga ingresso e vai pro show do toque dez Que arrocha gostosinho até o sorraia O casal que dá muito lucro pros motés Que coloca um sorriso no dono do bar Que paga ingresso e vai pro show do toque dez Que arrocha gostosinho até o sorraia Hoje é um grande beijo pra todos os meus casais apaixonados Os meus facubes A pressão mundial é a fábrica dos sentimentos A gente trabalha a semana inteira Fazendo que chegue a sexta-feira Pra levar a negra pra roxar É só pensar no talo e o povão gritando Batendo no peito Vermelho e chorando Coração a mil É pressão mundial Ouvindo o repertório mais rodada nesse Brasil O casal que dá muito lucro pros motés Que coloca um sorriso no dono do bar Que paga ingresso e vai pro show do toque dez Que arrocha gostosinho até o sorraia O casal que dá muito lucro pros motés Que coloca um sorriso no dono do bar Que paga ingresso e vai pro show do toque dez Que arrocha gostosinho até o sorraia É mais uma da fábrica Vai tocar no seu coração Vou direto ao ponto Você esfriou Você esfriou Eu tô me segurando Pra não fazer amor Com outro Com outro alguém Olha que a que tem E eu aqui te considerando e fico sem ninguém Só não esquece que eu sou um ser humano Pode ser Pode ser Que um dia eu encontre lá fora Um beijo mais foda E aí você roda Pode ser Que um dia eu encontre lá fora Um beijo mais foda E aí você roda E não tem mais volta Eu tô me segurando Pra não fazer amor Pra não fazer amor Um beijo mais foda Um beijo mais foda E aí você roda Pode ser Que um dia eu encontre lá fora Um beijo mais foda E aí você roda E aí você roda E aí você roda E aí você roda Ah, fico a mente enganando amor Não sei de te procurar e sempre ouvi desculpas E o pior de tudo é que eu falo e sempre mudo de ideia Quando eu te vejo Eu me derreto todo querendo teu beijo Querendo teu corpo E mais uma vez Olha eu quebrando a cara de novo E o coração que tá em guerra tá pedindo paz Bandeira branca pra você eu não aguento mais Eu me rendo aos teus beijos E o coração que tá em guerra tá pedindo paz Bandeira branca pra você eu não aguento mais Eu me rendo aos teus beijos Eu falo, falo que vou tomar vergonha na cara Mas desisto toda vez que eu te vejo E o pior de tudo é que eu sempre falo e mudo de ideia Quando eu te vejo Eu me derreto todo querendo teu beijo Querendo teu corpo E mais uma vez Olha eu quebrando a cara de novo E o coração que tá em guerra tá pedindo paz Bandeira branca pra você eu não aguento mais Eu me rendo aos teus beijos E o coração que tá em guerra tá pedindo paz Bandeira branca pra você eu não aguento mais Eu me rendo aos teus beijos E o coração que tá em guerra tá pedindo paz Bandeira branca pra você eu não aguento mais Eu me rendo aos teus beijos Eu falo, falo que vou tomar vergonha na cara Mas desisto toda vez que eu te vejo Isso é toque 10 Em nome da MP Produções Se a fata de sentimentos Vai tocar no seu, no seu coração Isso é toque ainda A gente terminou, ela não namorou mais O que será, né? Lembro que eu prometi que nunca ia sumir Que nunca ia te deixar, que nunca ia fazer seu olho chorar Juntou um pouco de falha no meu karatê Com a imaturidade da minha face É assim que a insegura nasce Se hoje ela não consegue confiar em ninguém Se ela vê coisa errada, até hoje não tem Se ela não consegue se entregar, a culpa é minha A culpa é toda minha Se hoje ela é fria, foi eu que esfriei Pode me chamar de otário, eu sou, eu sei Se ela tem o pé atrás com todo mundo, foi eu quem puxei Beijinho pra cuidar, eu não cuidei Era pra amar, traumatizei Lembro que eu prometi que nunca ia sumir Que nunca ia te deixar, que nunca ia fazer seu olho chorar Juntou um pouco de falha no meu karatê Com a imaturidade da minha face É assim que a insegura nasce Se hoje ela não consegue confiar, se ela vê coisa errada, até hoje não tem Se ela não consegue se entregar, a culpa é minha A culpa é toda minha Se hoje ela é fria, foi eu que esfriei Pode me chamar de otário, eu sou, eu sei Se ela tem o pé atrás com todo mundo, foi eu quem puxei Pediu pra cuidar, eu não cuidei Era pra amar, traumatizei Ela pediu pra cuidar, eu não cuidei Era pra amar, traumatizei A gente ainda tem pouco tempo Mas tempo nunca significou, nada quando tem sentimento É que contigo, tudo que vivo Mesmo sendo simples, vira inesquecível Eu faço planos e já vejo no futuro o teu beijo Sendo a calmaria que eu procuro no fim do meu dia Eu tô querendo contigo uma vida Tô preparado pra trocar vida de fora por você Preparado pra construir uma vida do teu lado Eu te amo É inexplicável Eu tô preparado pra primando meu orgulho quando a gente brigar E se for preciso, tô disposto a mudar Eu te amo E pra sempre vou te amar Sucesso, Mário Fernandes É que contigo, tudo que vivo Mesmo sendo simples, vira inesquecível Eu faço planos e já vejo no futuro o teu beijo Sendo a calmaria que eu procuro no fim do meu dia Eu tô querendo Eu tô querendo ter contigo uma vida Tô preparado pra trocar vida de fora por você Preparado pra construir uma vida do teu lado Eu te amo É inexplicável Eu tô preparado pra primando meu orgulho quando a gente brigar E se for preciso, tô disposto a mudar Eu te amo E pra sempre vou Tô preparado pra trocar vida de fora por você Preparado pra construir uma vida do teu lado Eu te amo É inexplicável Tô preparado pra primando meu orgulho quando a gente brigar E se for preciso, tô disposto a mudar Eu te amo E pra sempre vou te amar Eu te amo Walker Divulgações O Moral de Andaraí Bahia Ei, dona da razão Assim você me quebra Parece que tem um coração de pedra Ei, experimenta me pedir desculpas Vamos dividir a culpa Pelo menos dessa vez Eu tô cansado de pedir pra você dar um abraço a torcer Hoje tô aqui, mas amanhã pode ser diferente Não me faça desistir da gente Dona da razão Na sua sorte você também é a dona do meu coração Dona da razão Dona da razão A terra da você dá um jeito de ganhar a discussão Dona da razão A terra da você dá um jeito de ganhar a discussão Experimenta me pedir desculpas Vamos dividir a culpa Pelo menos dessa vez Pelo menos dessa vez Eu tô cansado de pedir pra você dar um abraço a torcer Hoje tô aqui, mas amanhã pode ser diferente Não me faça desistir da gente Dona da razão Na sua sorte você também é a dona do meu coração Dona da razão A terra da você dá um jeito de ganhar a discussão Dona da razão A terra da você dá um jeito de ganhar a discussão Tá cansada de saber que fico até sem mim Mas não fico sem você A terra da você dá um jeito de ganhar a discussão Próximo dia Música Madrugada está agora, senti que alguém me tocou Amigo Jesus Amigo Jesus Tu és É fogo, é fogo, é fogo É glorioso Amigo Jesus 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 A CIDADE NO BRASIL